E o deputado federal Marcel Van Hatten fez questão de pedir a sua ajuda, um pedido de socorro. Dá o play, sem pé de pano. Vamos ver o que ele está falando aí. Esse é um momento muito delicado no nosso país, momento em que se debate, se quer aprovar na Câmara dos Deputados um projeto que vai nos censurar. Ou a gente se manifesta agora, ou perderemos este direito, ou não nos manifestaremos nunca mais. Por isso, estarei amanhã no Parcão, um novo na rua, que está sendo organizado para, a partir das 13 horas, eu estarei, portanto, a partir da 1 da tarde, nesse dia 1º de maio, me manifestando contra o PL da censura, contra a lei da censura e a favor do Brasil. Não vamos virar uma China. A nossa liberdade de expressão e opinião vai ser preservada. Conto com você. O Marcel Van Hatten falou muito bem. É verdade, pé de pano. Parabéns ao deputado Marcel Van Hatten. Eu concordo com 100% do que você falou. A nossa liberdade de expressão está em risco. Um projeto absurdo, né? E ele foi mais além e disse o seguinte em sua rede social Twitter, abre aspas. Nas ruas contra a censura, neste 1º de maio, estarei no Parcão, em Porto Alegre. Ou nos manifestamos agora, ou não nos manifestaremos nunca mais. Eu vou, e você? É isso aí, Marcel Van Hatten. Eu só não estarei aí porque eu não sou de Porto Alegre, né? Mas estou aqui fazendo a minha parte, fazendo tudo o que posso para conscientizar as pessoas do absurdo que é essa PL aí, 2630, o PL da censura. E aproveitando o embalo do vídeo, pessoal, recomendo vocês entrarem aqui no site pldacensura.com que tem um placar prévio aqui, né? Que dá para a gente ter uma noção de como que vai ser essa votação. Atualmente, o placar conta com 240 deputados que votam pela liberdade, né? E 217 que vão votar pela censura. Este site aqui é bacana não apenas pelo placar, mas também porque tem a opção de você ver aqui como que vai votar cada deputado. E aí você pode agradecer aquele deputado que já se posicionou aí, né, contra a censura. Mas também você pode cobrar aqueles que estão a favor da censura. A gente sabe que cobrar gente do PT não dá certo, né? Mas tem muitos outros deputados que ainda estão em cima do muro, né? E que pode aí favorecer a liberdade. Então, este site aqui é muito bacana. Esse placar aqui, ele estava totalmente contrário no dia aí que votaram a urgência, né? E agora já teve essa virada. E faltam 56 parlamentares que ainda não se posicionaram. Mas eu quero, assim, agradecer ao posicionamento do Marcelo Van Hatten, que desde o início, desde sempre, sempre está brigando pela liberdade. O Marcelo Van Hatten é um excelente deputado. E é mais pessoas assim que o Brasil precisa. Eu defendo a liberdade. Eu também, pé de pano. Eu também. Bom, pessoal, peço que compartilhem este vídeo, que conscientize as pessoas sobre o site que eu publiquei aqui. E tamo junto. Forte abraço. Liberdade sim, censura não. Liberdade sim, censura não.